e fala galerinha do youtube aí ó hoje tudo parado tá chovendo o clima tá desse jeito aí ó a gente veio para cá para tentar botar a tela no lugar mas não vai rolar não toma aí uma perrenga aí falta fazer ainda tem tanta coisa para fazer galera no barracão deu certo tá úmido aí por cima mas é porque o cabeção do henry deixou com pouca queda né quando eu falo ganho é eu mesmo mas tá bom tem que reclamar não devagarzinho sai vou começar a fazer vídeos curtos com videozinhos pequenos para ver se a gente consegue atualizar vocês aí pelo menos uma vez por dia aí como que anda o o trampo mas tá indo hoje eu a gente mandou fazer a gaiola da das bombas ó onde que não tem um bambu como que tá envergadinho envergadinho da parte de sistema solar galera vou começar a fazer um vídeozinho também de sistema solar é não é que eu entenda muito não eu pesquisei um bocado mas a gente vai tá assim fazendo alguma coisa porque tem muita gente que tem dúvida nessa área também eu pretendo também fazer uma criação de grupo mas é ornamental mesmo grupo tailandês mas isso é mais para o futuro né então aqui vai ser não vai ser apenas a hidroponia não a gente vai tá fazendo algumas outras coisitas a mais aproveitar a estufa né tem bastante espaço eu não tenho cano para cobrir tudo isso nós vamos plantar muita flor aqui muita enfim a gente vai plantar bastante coisa aqui vocês vão vendo aí que agora vai agora vai agora vai negócio vai vai para frente beleza espero que você gostar do vídeo fui